Um homem morreu após levar um golpe de faca na rua Belém, bairro Padre Jósimo, em Realeza. Uma discussão começou em um bar enquanto Wilson Gomes Gonçalves, de 32 anos, tentava fugir e foi alcançado pelo agressor próximo ao cemitério municipal. Ele acabou sendo atingido por um golpe de faca que quase o decapitou. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e, quando deu entrada no pronto atendimento municipal, já estava em óbito. Policiais militares atenderam a ocorrência e acionaram a Polícia Civil, que agora investiga o caso.